Oi gente, e aí? Como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Cronosfera, a melhor teoria que você já viu de One Piece. É um vídeo que vocês me pediram bastante, aí eu peço um pouco de desculpa, pela demora que tem bastante conteúdo das 9 horas aí que vocês me pediram. Eu tenho uma lista com aproximadamente 60 vídeos só de One Piece. Teoria, melhores lutas, mitagens, tem bastante coisa pra sair. Então peço um pouquinho de paciência, pode ter certeza que o conteúdo que você pediu vai sair no canal. E dessa vez a gente vai conferir a melhor teoria de One Piece. É um vídeo relativamente longo, então vai lá conferir. Lembrando que se você já é inscrito no canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações pra receber vídeo todos os dias, tanto ao meio-dia quanto às 17 horas, pra finalizar às 21 horas, beleza? Então, go! Preparácios? Então, bora conferir. A melhor teoria de One Piece que você já viu. Então, tom! Você já notou que se pegarmos a letra D, que é um nome bastante recorrente One Piece, e colocarmos no começo do nome da série, se torna uma palavra em inglês completamente diferente? E se pegarmos esse mesmo D e colocarmos na frente de uma instituição importante da Marinha, também ganha um novo significado? Mas e se eu te disser que o Rei do X pertencia ao território de Jaya? Loftail está debaixo de Eneslobe, e tanto o arco de Dressrossa quanto de Skyper nos contaram isso o tempo inteiro. Tem uma teoria que tá balançando o mundo de One Piece nos últimos tempos, auto-intitulada de A Melhor Teoria de One Piece que você verá. Mas ela é braba assim mesmo? Vamos conversar sobre todos os detalhes depois da vinheta. Bora ver! Lembrando que se você tem mais algum outro conteúdo de One Piece pra eu conferir, comenta aqui que pode ter certeza que eu vou estar vendo, beleza? Então bora! E antes da gente começar a falar sobre essa belezinha dessa teoria de gente inteligente, temos que falar sobre mais coisa aqui de gente inteligente, ou de gente que não é inteligente ainda o suficiente, mas pode se tornar. Estamos conversando aqui mais um momento, Alura, meus queridos e queridas. Você mesmo gosta da área de tecnologia, seja ela a própria programação por si só, seja a data science, ou até mesmo pra outras áreas de tecnologia, como gestão, como design, como até mesmo algumas partes da produção de vídeo, tudo isso está abraçado pela Alura. Fazendo a sua matrícula, você consegue fazer absolutamente qualquer um dos mais de 1.200 cursos de todas essas áreas. Estou deixando aqui pra vocês também um linkzinho com desconto pra você aproveitar. Então, só vai, só vai, só vai. Você tem chapéu do Lufo ali atrás da hora, né? Tô com a mãe, tô com a mãe, tô com a mãe da cabeça do Jorge. Por dentro. O cérebro musculoso. Aproveita. Essa teoria contém ideias, bases e argumentos trazidas pelo canal japonês Youderon e foi adaptada pra inglês e acrescentada de alguns detalhes pelo canal Ohara. Portanto, essas ideias originalmente vêm dos canais dessas pessoas, então estou deixando os links originais aqui na descrição desse vídeo. Nesse primeiro momento, eu vou contar pra vocês em português a teoria num grande geral e no final vou acrescentar, modificar e criticar alguns pontos aqui que eu percebi nesse meio tempo. No arco de Skyper, descobrimos que Upper Yard, que é aquela região formada por terra que está em Skypera, já foi, anteriormente, parte do território de Jaya. E quando os personagens colocam o mapa antigo junto com o mapa novo, temos ali uma figura, uma ilha da caveira. Ah lá, que da onda! No olho direito dessa caveira, temos a cidade de ouro Chandra. E no esquerdo, bom, um buraco. Como se... um pedaço tivesse sido arrancado. A teoria consiste em que não apenas um knock-up stream levou um pedaço gigantesco da ilha de Jaya 400 anos atrás, porém, 800 anos atrás, alguma coisa teria arrancado aquele pedacinho que formaria o olho. Tendo assim uma ilha da caveira que... não tem o olho esquerdo. E como sabemos, o Oda gosta de brincar com palavras, simbolismos e significados ao longo da série. E o olho esquerdo é uma coisa que ele utiliza bastante desde sempre. No volume 27, que está no arco de Skyper, pelo Ruffy estranhamente fechando o seu olho esquerdo. E esse não é um gesto muito comum para aquele personagem. No volume 24, temos a Robin com o olho esquerdo fechado. Nossa pior, pela mão. Nossa pior, né? No olho esquerdo. Até mesmo a própria Jolly Roger, da bandeira dos piratas do Doflamingo, tem um disco cortando exatamente o seu olho esquerdo. E o Doflamingo, bom, é um terubito que sabe toda a verdade sobre o mundo. Além de tudo, o Skyper é um arco que apresenta e mostra muitos dos personagens que são extremamente importantes para a história. Não é apenas um arco qualquer que deveria cair no esquecimento. Personagens que são conectados com o centro da história e com o próprio rei dos piratas. Temos a introdução do Barba Negra, falando sobre sonhos. Temos o encontro de... Nossa, que foda. Berem e Doflamingo, que são super importantes. O encontro do Ace e do Buggy. Ah, que legal. São personagens relacionados diretamente ao rei dos piratas. Mas a maior conexão de todas com o Gol de Roger é Mont Blanc Noland. Ele é um paralelo direto do personagem do Roger. E a conexão entre eles é uma grande pista para considerar que Jai era um grande reino e Loftail fazia parte daquele buraquinho do olho. Noland é basicamente o Roger, só que com alguns elementos invertidos, alguns elementos opostos. Ambos eram extremamente fortes, aventureiros, desbravadores. Ambos provavelmente possuíam o dom de ouvir a voz de todas as coisas. Que ficou claro nessa cena do Noland. Ambos encontraram lugares lendários, foram lá, voltaram sem nenhuma evidência e foram sentenciados à morte por execução Ah, ele morreu também. Da mesma forma. Mas aí entram os elementos opostos. Noland foi visto como mentiroso enquanto o Roger criou uma nova era de piratas. Em seus momentos finais, Noland chorou enquanto o Roger sorriu. Noland teria então achado a cidade de um dos lados da caveira e Roger a do outro. Tudo isso ocorre especificamente em Jaya. Jaya, a ilha em que o Bellamy dá risada da cara do Ruffy e diz sobre os sonhos dos piratas estarem mortos, sobre coisas como a Cidade de Ouro e One Piece não existirem. Não seria extremamente irônico se não apenas a Cidade de Ouro que o Ruffy provou que existia, mas também o próprio One Piece já tivessem feito parte daquele território em que o Bellamy está tirando o sarro dos sonhos? Além disso, ao explorar as ruínas de Chandra, Robin diz que aquela cidade já lutou contra um grande inimigo no passado. E se ela fizesse parte do reino antigo que lutou contra o futuro governo mundial, faria bastante sentido, não? Além de um detalhe que a gente vai abordar mais pra frente de que o idioma dos poneglyphs era utilizado de maneira diferente aqui em Chandra já. Não apenas pra escrever poneglyphs, mas alguns outros pilares, algumas outras ruínas. E ainda considerando a existência do Skype como um dos arcos principais, temos ali já e aqui se encaixa muito bem com a revelação do deus do sol, Mika, cuja silhueta foi mostrada com um design que lembra muito os guerreiros que viviam naquele lugar e que, naquele mesmo lugar, o próprio Ruffy já apareceu com uma silhueta muito parecida. Mas assim como temos o elemento sol trabalhado em One Piece o tempo inteiro, um outro caminha sempre ao seu lado, que é a lua. Sol e lua possuem uma relação, uma conexão em praticamente todas as culturas que já existiram nesse mundo, então logo daí você já poderia imaginar e supor algum tipo de relação entre a cidade do olho direito e a cidade do olho esquerdo, sendo assim cidades do sol e cidades da lua. E indo pro nosso mundo real, a própria cidade de Teotihuacan que inspirou o design de Xandora possui, ora vejam só, uma pirâmide do sol e uma pirâmide da lua. Que da hora! Essa que, por sinal, é muito presente é um ciclo praticamente da família Cosmo de Wano. Oden, a lenda! No capítulo 269 temos uma ilustração colorida com os chapéus de palha sentados com fraternização. em um local com visual bastante característico, várias pétalas de cerejeira, um ambiente bastante parecido com a própria característica do Japão, que por sua vez acabou sendo a caracterização de Wano. Mas além disso, além de todos esses detalhes, temos um ponto ali principal que são esses dois pássaros que basicamente são os pássaros símbolos da família real de Wano. E se você abrir essa página e colocar ao lado a página anterior, certo? A última página do capítulo 268 temos logo o que? Chandra. Uma do lado da outra. E mais uma forte evidência da relação entre essas duas cidades está em um dos escritos que a Robin lê. Lembrando que esse idioma era característico da família Kozo que apenas eles escreviam nos poneglifos e... Bom, eles que tecem essa história ao som do grande campanário grande campanário de Chandra com o seu sino dourado maravilhoso. E quando a gente vai falar de detalhes e mensagens subliminares o Oda gosta muito de trabalhar com os números pra deixar as suas ideias os seus pequenos easter eggs ali de coisas que ele está trabalhando ou coisas que ele vai trabalhar posteriormente. Uma coisa que ele não faz tanto assim em One Piece é nos dar datas pontualmente de quando ocorreram os eventos. mas aqui em Jaya temos duas datas que ele nos deu que são bastante importantes. Temos a data de 21 de maio de 1122. O Jimmy Holland encontrou a ilha de Jaya mas como no Japão eles usam o calendário ao contrário temos o número 1122 05 21 e uma das formas de ler esse número acaba formando uma frase essa frase é Hitotsuni Kokoni significaria the one is here caraca ou pra gente que a gente fala o português o um está aqui como assim velho ou o one está aqui e até mesmo na capa do volume 31 temos ali grafado Kokoni Iru significando eu estou aqui seria isso um detalhe uma pequena pista do One Piece gritando pra gente o tempo inteiro e nossa próxima data é o dia que Chandra foi lançada pra Skype 16 de novembro de 1127 aí muda a data a frase Hitotsunagi e Ninto Todoroki o interessante aqui é que Hitotsunagi é um termo usado pra se referir a One Piece geralmente a frase completa Hitotsunagi no Dai Hiho seria o grande tesouro de One Piece mas Hitotsunagi já serve pra se referir diretamente ao próprio One Piece e a tradução completa da frase seria One Piece com o som do cima e então é possível explorar esses números dentro dos capítulos de One Piece pegando os dois anos que a gente tem 1122 e 1127 vamos subtrair 400 que seria a data do período que Nolan chegou pro passado pra alcançar o período ali do final do século perdido o primeiro da One de 722 e o segundo de 727 a primeira muito provavelmente marcando a promessa do Joy Boy pra Princesa Sereia e a segunda a queda do Reino Antigo 5 anos depois agora se pegarmos os números dessas datas e olharmos nos capítulos equivalentes muitas coisas podem estar relacionadas no 722 temos coisas extremamente importantes acontecendo como a própria revelação do Flamingo é um Teireubito ou seja ele sabe de absolutamente tudo o que aconteceu na história tudo o que estava relacionado ao Reino Antigo e aos reinos que formaram o governo mundial e além de todos esses detalhes ironicamente temos ali um grande close em um sino dourado sendo tocado olha só sino dourado Jaya Chandra nesse capítulo também vemos uma arte abstrata da Jorah ela transforma os personagens ali numa espécie de dualidade temos um rosto dividido ao meio com um sol um dos lados está muito bem iluminado com um olho aberto enquanto o outro que está de noite temos um olho fechado e uma lágrima representando ali muito provavelmente Chandra a cidade do sol que ainda está de pé e o Reino Antigo que era a cidade da lua e já não existe mais e depois de derrotar Jorah o Brook até mesmo diz que não consegue apreciar a arte pois já não tem mais olhos em sua caveira e no capítulo 727 o Doflamingo basicamente mostra pra gente como que ele derrotou e destruiu um reino inteiro e além disso os números 727 formam mais uma frase certo que seria caiu para o chão e assim como foi dita pela própria Jorah aquela representação dela na arte era uma ilustração de Dressrossa será que temos uma conexão maior entre Dressrossa e o Reino Antigo e aqui temos caiu para o chão representando uma coisa um pouco maior e o que mais liga Dressrossa e Jaya que você me pergunta parece um super herói antes de ser executado e antes até mesmo talvez de conhecer Jaya e temos mais relações entre capítulos nomes e números que são interessantes e valem a pena destacar o capítulo 292 tem o título de ao encontro da lua oculta entre as nuvens mais uma vez lua um elemento bastante presente One Piece que até mesmo estava ali nos barcos do próprio Noland e o número 292 tem o significado de Tsukini Tsukini Lua Ni 2 duas luas duas luas que a teoria acredita ser uma coisa para se formar alguma coisa maior as próprias luas que poderiam se unir e formar o sol formar alguma coisa completa que esteja em um grande pedaço e até mesmo a própria lua poderia ter um significado diferente uma lua partida ao meio uma lua que tem uma curvatura e uma reta que acabou se tornando um símbolo que por sua vez se tornou uma letra e permanece com os personagens até o dia de hoje D Kaizoku Gold Roger Gold Roger Gold D Roger Gold D Roger Gold D Roger é Gold D Roger vamos trabalhar em cima desse próprio D que foi retirado da história que foi apagado de tudo isso colocando essa letra no começo do nome de Ennis Lobby que é um nome que por sua vez não tem nenhum significado agora ganhou denis Lobby denis seria negar em inglês e como é um verbo transitivo direto você nega algo ou alguém nesse caso e a gente sabe que existe alguém que é bastante negado durante toda essa história que é a própria existência dos D e por isso ela foi retirada dali do começo mas além disso a gente tem caraca será muito curiosos sobre a própria ilha de Ennis Lobby que não são tão discutidas assim o próprio fato da ilha não anoitecer está o tempo inteiro de dia que poderia ser usado como um grande artifício para a defesa daquilo ali caraca o tempo inteiro de dia facilmente e a todo o tempo os guardas estão com a visibilidade máxima para detectar qualquer tipo de presença por ali caraca que da oda que são absurdamente grandes e diferentes estão longe e guardam todo aquele cerco parece invisível né um gigantesco buraco no meio do oceano com cascatas absurdas que vão até onde sabe lá o que e se aquilo fosse uma coisa natural por que que a marinha construiria em cima daquele lugar especificamente e além de tudo se você pegar Ennis Lobby você consegue encaixar perfeitamente dentro do olho daquilo caraca mas um detalhe importante em japonês Ennis Lobby também é se referida como shihou no shima e como sabemos as palavras podem ter vários e vários significados no idioma japonês e aqui vai uma lista dos quatro significados pra isso primeiro justiça que é o seu nome original segundo quatro direções como os próprios quatro road poneglyphs que acabam apontando pra direção final de One Piece terceiro informação secreta como a história esquecida de Love Tale e do século perdido e por último grande tesouro grande tesouro grande tesouro One Piece é uma ilha da justiça que tem a ver com todas as gerações com informações secretas e com um grande tesouro que Totsunagi que também significa One Piece é uma ilha muito guardada e extremamente estranha em sua funcionalidade será que o One Piece tá aí? trabalhando ainda os opostos entre Nolan e Roger a ilha que Nolan encontrou foi pra cima enquanto a que o Roger encontrou pode ter ido pra baixo e pra finalizar esse ponto aqui temos a própria frase do Rei dos Piratas as palavras finais do Roger durante sua execução são que pra gente seria deixa em tudo que o mundo pode oferecer naquele lugar isso é verdade meu tanto lá naquele lugar quanto aqui embaixo então a frase poderia significar desde sempre lá embaixo então a teoria acredita que Enes Lobby é o pedaço faltante da ilha de Jaya que preencheria o olho esquerdo da caveira que Loftail e One Piece estão naquele grande buraco marítimo e que quando chegou lá o Roger percebeu que era um local que ele passava o tempo inteiro que as pessoas passavam e sequer imaginavam da localização e por isso ele riu ele riu faz sentido velho faz muito sentido bom agora que vocês já sabem da teoria inteira faz sentido faz sentido agora vai vir as críticas vamos ver eu só estive pensando nisso revendo One Piece relendo One Piece e discutindo comigo na cabeça falando com One Piece pensando em muitas e muitas coisas e bom vamos comentar sobre tudo que acontece aqui agora do meu ponto de vista e não apenas a teoria traduzida temos muitos pontos bons aqui temos alguns pontos que eu gosto muito que inclusive eu acho que são completamente verídicos e tem algumas coisas que eu particularmente acho viagem e olha que eu sou o cara que fez um vídeo sobre o Barba Negra ter feito a cirurgia bariátrica que inclusive isso vai acontecer mas indo por partes nessa teoria inicialmente eu devo dizer que eu particularmente desgosto muito do conceito de pegar uma letra e colocar antes de palavras e falar olha só temos uma palavra totalmente diferente ah One Piece virou Done Piece né virou o pedaço completo ao invés de ser apenas um pedaço é assim tá bom né tá bom tá bom pode ser pode ser pode ser que sim pode ser que não mas se você pegar outras letras também funcionam olha só o Rufi começa com L L a gente tem quem mais a gente tem o LOL a gente tem vários personagens importantes para a trama principal se a gente pegar o L do Rufi e colocar no começo vira Lonnie Piece é uma outra palavra em inglês também e a relação direta com termos o Lonnie Piece com uma palavra e o Denys Lob eu acho Denys Lob tá aí não muda não muda qual que é o significado ou que não tem outro significado inclusive pelo que eu pesquisei Enes é uma palavra em um outro idioma era em grego que significava qualquer outra coisa então né quanto a parte de Jaya temos alguns pontos interessantes ali inicialmente essa capa do volume 27 que eu tenho reparado do Rufi com o olho fechado e é realmente um ponto que não faz parte do personagem dele não é uma coisa que a gente espera que o Rufi esteja fazendo nessa parte eu falei uou uou muito interessante mas aí começou aquela parte de de olhos de personagens que tem alguma coisa com o olho esquerdo olha a cicatriz do começou com o Pedro não tá de sacanagem o Pedro o Pedro aí tem o olho do Zorro o olho de não sei quem o outro esse é o tipo de coisa que acaba sendo uma uma sugestão muito maior acaba funcionando como uma sugestão quando você exclui as outras coisas e te mostra apenas o que você quer reforçar porque se a gente for pegar o olho direito também temos várias referências com personagens em One Piece até sei lá quem que a gente consegue lembrar aqui de cara tem o Rayleigh que tem cicatriz essa é verdade quem tinha cicatriz no olho direito também o Kobe tinha cicatriz no olho direito tem muitas coisas que tem no olho direito nessa parte acabou caindo um pouco porém a capa do Ruf interessante uma pequena correção aqui num detalhe que ele cita que o Shanks e o Barba Branca se encontraram nesse momento aqui só que eles só se encontram mesmo lá pro arco de Eneslob nesse momento aqui a gente só viu o Barba Branca mas é só um detalhezinho ela vai muito esses dois eu gastei tempo pesquisando eu gastei tempo pesquisando e acabei revendo essas coisas então tá aqui tá tudo aqui agora os paralelos entre Nolan e Roger foi uma parte que eu gostei demais 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 porque é muito interessante mesmo o Nolan quando eu tava revendo já o arco de Jaya o Cargara a história do Cargara e tal já se tornou um dos personagens que mais me chamou atenção é uma parte que as pessoas nem ligam tanto mas é extremamente interessante e eu acho que agora as pessoas vão passar a rever Skype derivados mas essa relação entre um e o outro uma coisa que um conseguiu outra que o outro não e em momentos diferentes é muito interessante porque a gente tem relações sendo feitas o tempo inteiro né Rufy e o próprio Roger e aí a gente tem o Roger e uma outra pessoa de muito tempo atrás entre ele e depois anteriormente é o próprio Nolan e talvez o próprio Joy Boy enfim a gente tem vários decorreres vários paralelos com o decorrer da história e eu achei esses dois aqui muito muito interessante muito bem acertado as relações entre Sol e Lua já um detalhe que não faz parte exatamente dessa teoria que as pessoas já discutem já comentam por aí sobre os simbolismos do Sol os simbolismos da Lua sendo utilizados o tempo inteiro e no grande geral assim a parte de Jaya eu acredito que seja por aí mesmo por aí acertadíssimo você parar e reparar e falar não temos lá um pedaço do olho temos Jaya temos o Poneglifo muito louco né a cabelinha o Poneglifo que foi protegido em Chandra especificamente temos uma história maior naquele território temos a ligação entre os Kozuki e Chandra olha que muito louco esse lugar que escrevia muito da roda então assim pra mim existe claramente uma ligação muito forte entre Chandra os Kozuki e o Reino Antigo seja o Reino Antigo essencialmente o mesmo povo do povo de Chandra ou não mas pra mim isso é fato incontestável quando trouxe pra isso aqui na hora que eu ouvi isso aqui falando não realmente está aqui estava colocado no anime inteiro só não tinha sido verbalizado ainda pra gente mas isso já tinha acontecido pra mim já é um 11% verdadeiro então a gente entra na parte dos números na numerologia ali das frases das datas que aparecem ali o primeiro número que forma Hitotsuni Kokoni Iru the one is here o um está aqui ok essa frase é interessante parece ter muitos significados mas temos que considerar também o contexto em que ela foi aplicada a gente tem até ali o detalhe pra que chama atenção pra capa do volume 31 do Kokoni Iru do eu estou aqui aí você fala ok nossa o One Piece tá gritando pra gente que ele tava ali o tempo inteiro só que temos um pequeno detalhe o próprio Calgara explica o significado daquele sino pro povo de Chandra que era o sino que gritava o que Kokoni Iru nós estamos aqui nós estamos aqui e posteriormente pra que o próprio Nolan conseguisse encontrar de novo Jaya quando ele estivesse voltando do seu país então assim o volume tem Kokoni escrito e dentro dele também tem Kokoni escrito porque é o significado das batidas daquele sino ele faz tem um significado maior ali dentro claro que realmente pode ter um trabalho maior do outro especificamente em querer mostrar tanto o significado desse sino quanto possivelmente One Piece possivelmente mas eu atribuiria um pouco mais pro próprio sino em segundo temos 1127 que a teoria acaba colocando como a época que Chandra foi lançada ao céu mas aqui mais uma correçãozinha só pra ser um pouco mais chato 1127 foi o ano em que na verdade o Nolan voltou pra Jaya com o rei com todo o império voltou pra lá e não encontrou nada tem uns furinhos então né foi lançado ao céu um ano atrás mas isso não importa a mensagem é Hitotsunagi só que a gente tem Hitotsunagi como não apenas o significado de One Piece não apenas o significado do grande tesouro ali Hitotsunagi pode significar conectar pessoas unir pessoas e se você conectar isso com o próprio significado do sino de ouro e desse volume no grande geral a gente tem a frase do rugir do sino que conecta pessoas caraca o Calgara diz que o dever do sino era gritar eu estou aqui pra conectá-los com seus ancestrais então assim pode ser uma grande jogada mais uma vez do Oda claro que pode porém eu particularmente acho que atribuiria um pouco mais pro próprio sino essa frase e não pro One Piece ruge com o badalar do sino mas o sino ruge conectando as pessoas porque é isso que o sino naturalmente faz na obra inteira agora quando a gente entra na parte da matemática de tirar 400 anos desses números das datas eu acho que a gente já entra num espiral um pouco de loucura que dá pra convencer se a gente falar com entonação certa mas eu não acho que seja muito convincente não começa que a premissa dessas datas é que 722 seria a promessa do Joy Boy e 727 seria a queda do Império porém tem uma inconsistência grande aqui na verdade porque Xandora foi dita pelo próprio Calgara que caiu 400 anos atrás isso em 1122 então 722 foi quando Xandora caiu se Xandora realmente estava relacionado ao reino antigo eles eram um grande continente uma grande ilha uma grande ilha que representava o povo de Jaya é bem difícil que tenha demorado 5 anos pra cair o outro pedacinho ali já que eles estão a algumas centenas de metros apenas e a gente não tem nenhum outro fato histórico pra colocar em 727 já que na verdade o que ele acreditava que aconteceu em 727 aconteceu em 722 mas aí no 722 a gente tem a revelação do Doflamingo como um Terubito só um Terubito exatamente com o passado de Jaya e aí tem uma parte que me deixa um pouco mais triste que é o sino dourado sendo tocado que é um sino que foi tocado muitas vezes já que eles estão numa luta gigantesca ali é um sino que é que nem isso aqui tem tocado o tempo inteiro obviamente talvez sempre é muito possível mas eu particularmente um pouco cético acreditar que isso tenha qualquer relação e temos também a própria frase que o Brook diz ali quando termina de entrar no quadro né eu não tenho olhos assim como a ilha não tem olhos porque foi arrancado seu olho esquerdo e assim como o Brook fala essa frase a cada 5 minutos né todas as vezes em todos os capítulos todos os momentos que o Brook aparece ele fala que ele tá morto que ele é um esqueleto que ele não tem alguma parte do corpo eu acho que isso aqui só faz mais parte do personagem dele e a gente vai pro nome do Fall to the Ground que aí eu acho uma forçação de barra bem grande e o Shiro caiu pro chão caiu pro chão e posteriormente a gente tem Dress Hossa literalmente caindo pro chão quando o Roof dá o socão lá no Doflamingo que se tivesse que ter algum grande trocadilho seria com isso não com fazer a relação de que Dress Hossa e o Reino Antigo os dois caíram pro chão um tempo diferente eu acho eu acho presa quanto a Ines Lobby eu acho realmente interessante que tem vários detalhes ali que as pessoas não param pra pensar muito sobre a própria estrutura daquela ilha absolutamente bizarra mas o ponto que enfraquece tudo ali é no final das contas a conclusão se olha só dá pra encaixar Dá pra encaixar o olho é redondo é redondo é redondo e encaixa e sabe a curiosidade que eu acabei descobrindo por acidente porque eu fui pesquisar sobre um pouco de design e arquitetura ali porque a arquitetura de Ines Lobby realmente tem elementos que são somados de outros elementos mais velhos e tal e aí eu falei ok isso aqui me lembra a Croácia e aí eu fui pesquisar imagens da Croácia no Google e eu encontrei casualmente um lugar que encaixaria perfeitamente Ines Lobby ali na costinha da Croácia onde tem uma baiazinha que cabe uma coisa redonda e assim assim como no Olho de Jaya e na Croácia todos os lugares redondos cabem uma outra coisa redonda pra encaixar se você redimensionar basicamente não tem muito segredo porém os quatro significados da Ilha da Justiça são extremamente interessantes muito uma boa pesquisa muito interessante ter percebido isso acho que se não me engano essa parte foi parte exclusivamente do Ohara mesmo e é um ponto interessantíssimo a se perceber interessantíssimo porque ao mesmo tempo que ele pode Ilha da Justiça quatro direções pode significar os três pode significar os dois pode significar um só mas é uma escolha de palavras muito específica e todos os significados dele tem a ver com One Piece então dá pra abrir leques aí pra teorias infinitas e quanto a conclusão de que o Roger riu porque ele chegou lá e percebeu que era um local que ele já passava bastante tempo porque todo mundo tá andando por cima sem perceber eu acho isso completamente falho porque assim o Roger teria rido antes de ir sabe se eu sei que o One Piece tá aqui no mercado do Zé eu não vou rir quando eu chegar lá se eu sei que eu estou indo no mercado do Zé né o Roger cruzou o Roger Poneglyph ele sabia onde é que era ou pelo menos ele ia rir na hora que ele chegasse na porta do mercado do Zé ele não deixa pra rir só lá dentro ele errou quando ele viu One Piece né da própria história que o Joy Boy deixou lá o Roger deixou bem claro isso então acho que a risada dele ali não teve nada a ver com ele ter percebido que era um local que ele pata não, não, não aí deu outra coisa aí deu outra coisa mas o significado One Piece tanto pra lá quanto pra embaixo é extremamente interessante eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes e curiosos dessa teoria no grande geral né assim a parte de Jaya e da ilha pra mim é 100% garantido que Jaya com Cozo que toda a galera era uma galera só ou era uma galera que estava unida os paralelos de Noland muito interessantes e principalmente essa frase aqui final do Roger pode ter esse outro significado é muito de coisa velho é muita coisa cara muita coisa tipo envolve um piece mano é muita coisa mano ainda bem que eu não estou entendendo quase nada eu não estou tomando spoiler porque a maioria não assistia ainda e eu acho que muitos pontos ali pelo meio que que são meio descabidos meio descabidos meio forçados mas de qualquer forma esses pontos positivos aqui que a gente levantou são bem interessantes e um deles está garantido pra mim Jaya garantido está concreto Jaya eu quero saber de você o que você achou dessa teoria e aí o que vocês acharam se vocês não concordam fala comigo e o que vocês acham que são uma grande piada deixe tudo aí embaixo e a gente se vê tchau no próximo e aí meus queridos o que vocês acharam dessa teoria vocês que assistem One Piece desde o início vocês que tem um conhecimento muito maior do que o meu vocês acham que realmente faz sentido eu confesso que eu não entendi praticamente nada eu fiquei perdido em bastante coisa porque realmente eu tenho que conhecer mais sobre a obra mas eu não sei se faz tanto sentido tipo One Piece estar embaixo daquela base lá da marinha eu acredito que não que o Roger daria risada disso na verdade ele riu quando ele viu One Piece ele viu o que é One Piece e aí ele deu risada eu acho que o grande tesouro do One Piece eu acho que na minha opinião é algo simples eu acho lá às vezes sei lá é tipo um copo d'água um negócio tipo relativamente simples por isso ele riu porque na realidade eu acho que o tesouro não é o tesouro em si e sim a jornada não sei será que eu estou errado comenta aqui porque realmente eu lembro que teve uma vez que eu vi um vídeo faz um bom tempo já eu nem tinha canal nem nada na época o pessoal falando sobre One Piece e parece que o Oda já tinha desmentido isso que ele tinha falado que não o tesouro não é a jornada realmente o One Piece é um tesouro e aí vocês sabem o que é o One Piece? vocês acreditam nessa teoria? comenta aqui que eu quero conferir a opinião de vocês beleza? então é isso lembrando que o terceiro link aqui na descrição é o link do nosso querido Conosfera se você puder deixar um like lá no vídeo dele deixar um like aqui no meu vídeo é a melhor dos mundos beleza? então é isso muito obrigado valeu falou e até o próximo vídeo então pode vir vem contra nós não tem ninguém jutsu do dolar de cem este loucau boy bem mexeu com o Zuchirra Gang catou te mandar pra além olha os que prebem caiu no ganjo adivinha de quem? muito alinado você não vale atropelo se for o adversário tá muito fácil vocês não vai olha meu rank o seu é muito baixo sabe que é massa se não birraça se não faço selo sua morte é fácil